Abre aspas Eu gosto de você Pedro, mas como amigo, fecha aço Você lembra quem falou isso? Foi uma mensagem que eu recebi quando eu falei que eu tava gostando de você Na época, por SMS, Whatsapp, ninguém nem imaginava o que que era Lá no ano de 2011, ironicamente em outubro daquele ano Você acha que a Niaia ou o Pedro daquela época imaginava que hoje, dez anos depois Iriam estar aqui assumindo esse compromisso tão sério? Eu pelo menos acho que não Antes de você, Niaia Raíra, eu não me imaginava com ninguém Achava que nunca ia achar a tampa da minha panela Até que um dia uma pessoa, Filipão, me falou Pedrão, tá escrito, não é bom que o homem fique só E eu nunca esqueci disso Ficamos então quase um ano nesse vai, não vai Até que foi Antes de eu enxergar o Pedro como meu possível amor Vários amigos e familiares já me diziam O Pedro é uma belezinha, por que você não namora ele? Ah, você deveria namorar o Pedro Outros até chegaram a dizer Rola algo entre vocês dois Você gosta dele Mas eu era inredutivo Sempre dizia que ele era muito legal e uma pessoa maravilhosa Mas que eu gostava dele apenas como amigo Acho que as pessoas já enxergavam o que o Bobo não queria ver Então, antes de ser amor, era amizade Era sorriso de canto de boca Era olhar apaixonado dele Indecisão minha Até que um belo dia, né? O senhor Pedro decidiu ir viajar pra longe Aí pronto Eu senti falta dele Chorei de saudade Até sonhei com ele Até ver Foi quando eu percebi que não tinha mais jeito Não tinha mais como eu escapar Eu tava mesmo apaixonada E aquela menina que negava seus sentimentos Não imaginava que um pouquinho mais pra frente Diria a ele que estava gostando dele Que até roubaria o primeiro beijo Eu achei que ele fosse contar e assim ele não contou E que até diria eu te amo primeiro Depois disso nunca mais nos separamos Hoje não enxergo a minha vida sem ele Música 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 Enfim, amorzinho Hoje começamos uma nova fase da nossa vida Estamos começando nossa família Eu sei que não vai ser fácil Muita gente já falou isso pra gente Mas eu tenho certeza de que não tem pessoa no mundo melhor Pra começar essa nova etapa comigo do que você Eu te amo muito Como nunca amei ninguém na vida Estou muito feliz de ter você do meu lado Pra compartilhar todos os momentos Os bons e os ruins Pra sempre Eu, Pedro Aceito você Miaia Como minha legítima esposa E prometo amar-te e respeitar-te Na alegria e na tristeza Na saúde e na doença Na riqueza e na pobreza Por todos os dias da minha vida Até que a morte nos separe Música 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 E hoje Aqui diante da nossa família E amigos Eu gostaria de te dizer O porquê que eu te amo tanto E porquê eu decidi passar o resto da minha vida com você Música Porque você é o melhor filho E será o melhor marido Porque você sabe pedir desculpas E também sabe perdoar Porque você é meu melhor amigo Porque você sabe os motivos que me deixam de mau amor Sono, fome Vontade de ir embora Porque você é esforçado Inteligente E eu sempre aprendo algo novo com você Porque você me ensina coisas sobre futebol americano Porque você me ajuda a ter mais confiança em mim E você acredita no meu potencial Porque você é alto E assusta quando tem gente mais alta que você no ambiente Nenar Porque você arranca os meus melhores sonhos e gargalhadas E por fim Eu, Niaia Aceito você, Pedro Como meu legítimo esposo Proveito amar-te E respeitar-te Na alegria e na tristeza Na saúde e na doença Na riqueza e na pobreza Por todos os dias da minha vida Até que a morte nos separe Eu sou pra você e você é para mim E nós juntos seremos para Deus Tchau 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 Vamos lá. Vamos lá.